Sofia Ribeiro como vida presente, significa muito. Ponto e vírgula Sofia Ribeiro, utilizou as redes sociais, para publicar uma story, onde revelou um presente que lhe foi oferecido. Esta quarta-feira, por uma vizinha, pela qual tem um carinho especial. A atriz mostrou-se como vida com gesto e decidiu partilhar tudo com os seus fãs. Ponto e vírgula tenho uma vizinha do mais doce que pode haver. Acabou de escolher e de me oferecer. Escreveu a atriz, na publicação da story, que fez no seu Instagram, onde se pode ver um jarro com várias flores, sobre um fundo com um monte de livros. Ponto e vírgula parece nada, mas significa muito, acrescentou ainda Sofia Ribeiro. Ponto e vírgula a atriz sentiu-se como vida com gesto que a senhora teve para consigo e, concluiu ainda a sua publicação. Ao escrever o Mashtag, sobre pessoas inspiradoras.